Joguei diamante na bu, por fora é igual Paulo Sul Por dentro com Royal Salou, nossa sintonia é fora do comum Joguei diamante na bu, por fora é igual Paulo Sul Por dentro com Royal Salou, nossa sintonia é fora do comum Tando perdido nas suas amigas, fazendo de tudo pra ficar comigo Pra essa asbina falsa eu nem ligo, hoje eu tô em slowdown Slowdown liga pros meus inimigos, seja bem vinda a Ice Lab Ela se perde no Ice World, enquanto ela bebe o Double Bell Enquanto ela desce, fazendo track Show de bonito como um talismã, agora eu tô no pique de action Joguei diamante na bu, por fora é igual Paulo Sul Por dentro com Royal Salou, nossa sintonia é fora do comum Joguei diamante na bu, por fora é igual Paulo Sul Por dentro com Royal Salou, nossa sintonia é fora do comum Nossa sintonia é fora do comum, sei que quando cê vem todo fica azul Vem cá mais um copo de Royal Salou, viagem de última hora Mas eu gastando tudo no sul, cê me pede mais no ar Só não vejo demais Vou te dar tudo que cê quiser Deixa aqui com a sua mulher, te encher com roupa do Jacaré Só quero ver o jodão no seu pé Baby fala pra mim, tudo que cê nunca me disse Baby fala pra mim, tudo nosso sempre coincidente Vou te dar tua empresa de moda, vou te encher todo dia de jogue Naquele quarto escuro, vendo tudo, só não vejo a hora Só não vejo a hora Cê me olha, tô contando nossas notas, sabe que eu não gosto de esperar Então não demora Joguei diamante na boa, por fora é igual Paulo Sul Por dentro com Royal Salou, nossa sintonia fora do comum